Começa aqui no canal, mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos, Lucas aqui do canal Paraio Hardware Esse vídeo é um compilado das principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware perseguimos nos últimos 7 dias Aproveite para conferir a descrição desse vídeo, onde nós temos todos os tópicos, você pode ir navegando Grupo de promoções e rapidamente confira a propaganda do nosso patrocinador desse vídeo, que é a Kaspersky Esse vídeo é um oferecimento de Kaspersky, meu antivírus pessoal dos últimos 8 anos Na versão standard você conta com o essencial, antivírus, navegação segura, falha, proteção de webcam e microfone, modo gamer para maior priorização e muito mais Na versão plus você recebe os recursos extras de backup e restauração, VPN ilimitada, gerenciador de senhas que cria um cofre virtual criptografado para todas as suas senhas e dados bancários Verificação de vazamento de dados e outras funcionalidades Para a proteção completa, o Kaspersky Premium inclui o Safe Kids, uma suíte completa para os pequenos que traz desde o rastreamento por GPS Com definição de área segura e sistema de alerta, até filtros avançados na internet e tempo de uso de tela Além da proteção contra ameaças, a sua carteira cripto, assistência de TI Premium e muito mais Todos compatíveis com Windows, MacOS, Android e iOS, trazendo a proteção individual e completa para um ou vários dispositivos Seja mais no link da descrição e aproveite o nosso cupom de desconto PPERAIO para 30% OFF Pessoal, aqui nós temos uma notícia, uma confirmação através do site VideoCardZ, que é muito antigo no mercado, acerca da 14ª geração Na verdade, a gente já tem a informação através dos fabricantes de placas-mãe como Gigabyte, AS, MSI, que de fato a 14ª geração irá vir para o mesmo socket LGA1700 Ou seja, quem tem uma Z690, Z790 ou placas-B, vão conseguir atualizar para a 14ª, que basicamente será um refresh Aqui nós temos a Intel da China, que é uma fonte oficial, confirmando que sim, haverá então o Raptor Lake Refresh HX e o S O S refere-se aos desktops, então é provável que a gente vai ter um 14700K, 14900K Existem algumas especulações, acerca, por exemplo, do 14700K Que a Intel poderia lançar um novo DAI, onde ele teria, ao invés de 8 núcleos de eficiência Ele poderia ter 12 núcleos de eficiência Então seria um meio termo entre o que é hoje o 13700K e o 13900K Justamente a ideia de fazer um refresh antes que a Intel traga uma nova geração Efetivamente lá para o ano que vem, que seria a Meteor Lake foi cancelada, seria o Aho Lake Então precisamos aguardar Mas se você for conferir, por exemplo, vários fabricantes já estão listando Aqui nós temos, por exemplo, a Maximus Z790 Apex Dizendo que tem uma BIOS que está atualizando aqui por conta da performance, estabilidade e compatibilidade Com uma nova geração de processadores E isso também está se repetindo aqui, por exemplo, nas placas da ASRock Falando que há um suporte para uma nova geração Então é realidade A Intel vai trazer uma nova geração Se não me engano, a última vez que eles fizeram isso Foi na quinta geração Porque eu lembro que teve a terceira geração Aí era o Socket 1150 Não lembro agora o número do Socket Mas era a terceira geração, a quarta geração Eles lançaram a quinta geração Que era a Brodel E ela ficou muito pouco tempo no mercado E já chegou a sexta geração Skylake Que fez muito sucesso Então naquela época foram três gerações do mesmo Socket Depois não aconteceu mais Apesar da sétima para oitava ser ainda o mesmo LGA 1151 Lembro agora o nome do Socket Na oitava geração a Intel deixou incompatível Mas, enfim, vamos seguir por aqui Galera, aqui nós temos uma reconfirmação Que o MSRP da 4060 Que lança na semana que vem E talvez nós teremos reviews Não sei, não sei, cara Talvez, talvez, cara Deixa eu até tirar ela aqui Que ela está incomodando Colocar ela aqui em cima da mesa Não cai em cima dela não 299 dólares, pessoal Esse é o preço dela Ela está chegando no preço abaixo da 3060 12GB no preço original de lançamento dela Isso porque é uma placa que também tem menos VRAM Então, é dito pela própria NVIDIA Na verdade eu vou falar especulado Mas é dito pela NVIDIA que Há um ganho de performance aqui na casa de 20% Em relação a 3060 Eles falam que confirm a Generator é lá pra cima Em relação a 2060 60% Aqui eles colocam o preço de anúncio Mas essa placa não custa mais 349, tá? Em relação a 1060 Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa notícia A gente sabe que o salto geracional da série 40 Em vários segmentos está muito baixo Basta você ver a 4060 Ti Em relação a 3060 Ti É 10%, né? Então eles estão destacando outras coisas Aí eu fui dar uma olhadinha nos gráficos Olha isso daqui, cara Eu nunca tinha visto NVIDIA destacando isso daqui Mostrando que o consumo de energia Ao longo de 4 anos Vai te trazer uma economia aqui De, sei lá, 60, 120 dólares Tipo assim Quando tem performance bruta pra mostrar Os caras mostram performance bruta Quando não tem, cara Tem que mostrar isso daqui, cara Tipo, o consumo de energia em 4 anos 4 anos nem sei se a placa tá funcionando ainda Mas realmente acontece Eles comparam uma 3060, 4060 Que consome menos E dá uma economia em 4 anos de uso dela E ela é mais eficiente Gostaria que fosse mais eficiente E mais rápida também Mas vamos ver os reviews aí depois Queda de preço Queda de preço continua acontecendo Nós temos aqui a 7900 XTX Que é a minha placa de vídeo Aparecendo por 882 dólares Essa placa foi lançada por mil Se está caindo Porque as vendas estão baixas E isso não é novidade pra vocês, né Então apareceu aqui o modelo da XFX Por 881 E o modelo da Safari Por 899 Ao mesmo tempo que já se encontra 7900 XT por 719 Cara, essa placa caiu bastante Ela foi lançada por 899 Quase 200 dólares de queda E no Brasil? A pergunta é essa No Brasil a gente começa a ver alguma coisa já Algum tipo de redução Algumas promoções especialmente Mas ainda a gente não sentiu algo tão agressivo Em relação a esses cortes que estão sendo feitos aqui O Hard Unboxed compilou uma planilha Com preços de GPUs NVIDIA, Intel e AMD Em relação aos últimos meses Eles mostram aqui A New Egg Abril, Maio e Junho Então você vê que Algumas placas não caem tanto Por exemplo, a 4090 Ela não tem caído Curiosamente a mais cara Curiosamente a que mais entregou performance Em relação a última 3090 O salto da 4090 Foi muito grande em relação a ela E ela se mantém porque continua vendendo bem A 4080 Está dando uma queda A gente vê aqui Placas, por exemplo Como a 4070 Mantendo na faixa dos 600 dólares 4060 Ti Recém lançada já indo para 380 E as placas da AMD XTX caindo XT caindo Conforme a gente está observando A gente vê que até a própria 7600 Já deu uma reduzidinha de 4% E as placas As Intel Arc Que são as que Mais estão caindo aqui 14% Porque são placas que precisam ter Algum diferencial para vender Tá certo? Bom Seguindo por aqui pessoal Conforme eu falei para vocês 4060 Ti Que foi lançada por 399 Mesmo preço Da 3060 Ti Só que com um aumento de performance Muito pequeno De 10% apenas Já começa a cair Lembrando que ela tem um Buzzer interface De 128 bits E com essa largura De banda dela Também inferior Então ela vai reduzir Um pouco a performance Dela Em resoluções maiores Ali você começa Ali no 1440p Você compara isso Em breve nós teremos Nossos testes Estão atrasados Aqui no canal Em breve Prometo para vocês Que iremos ter Tá pessoal Ela começa a reduzir Um pouco a performance Então quedas de pressão Naturais estão acontecendo E aqui nós temos O modelo da MSI Mais simplesinho Aparecendo por 379 Tanto no site da MSI Quanto na Newag Que é um dos maiores Varejistas nos Estados Unidos A gente tem também Na Amazon E na BH Foto vídeo O mesmo preço Então você vê que Houve realmente um corte Por parte da MSI E a tendência Que isso continue acontecendo A gente vê aqui Processadores Os Ryzen 7000 E também Alguns AM4 No caso Os 5800X3 O que acontece Acho que duas semanas atrás Eu até comentei com vocês Teve um corte de preço No 5800X3D Para 289 Mas era numa loja Se não me engano Na Best Buy Você precisava Comprar lá na Best Buy Não é Tipo Você precisa ir lá Na loja Comprar Não entrar no site E agora Eles estão vendendo Na Amazon Então você entra Aqui no site da Amazon Nesse momento E aparece O 5800X3D Por 289 Que é um preço Muito agressivo Nele Não a toa Nós temos visto Promoções dele No AliExpress E no Brasil Também Nesses dias Estava 1700 reais Na terabyte E assim Ah Lucas Mas converter Vezes 4 e pouco Não dá o preço Realmente não dá Tem impostos E outras coisas Mas No AliExpress Normalmente a gente paga Próximo do preço Em dólar E lá A gente já acha Por 1350 50.400 Nas campanhas De promoção E outras coisas Aqui também A gente pega CPUs como O 7700X Aparecendo por 289 O 7900 Aparecendo por 379 Pela primeira vez Então Todos os 4 CPUs Aqui ó Dos Ryzen 7000 Mais os 5800X3D Estão caindo Isso indica Que está tendo Alguma coisa assim Rolando neles E a explicação É muito óbvia O M5 Está flopado E são vários Os motivos Eu já comentei Sobre isso Aqui no canal E o vírus Está aparecendo Aqui no canto Bem aqui em cima Caso você queira Assistir Tá bom Bom E aqui nós temos Também as placas De vídeo Mais mid-range 30, 60 6, 600 No caso aqui Não é uma notícia Dos Estados Unidos Acaba sendo mais relevante Para a gente Sim Lá Do Netherlands Se não me engano Países baixos Também conhecido como Holanda Então nós temos As placas caindo lá Várias placas Na verdade Em redução de preço Mas destacaram mais Aqui por exemplo A 30, 60 10% Aqui embaixo A 6, 600 10% Mas você tem A 6, 900 XT Caindo 15% 30, 90 Ti Que ela perdeu o sentido Nesse preço dela Ela não vai vender mesmo 1.983 euros Ela não vende de jeito nenhum Sendo que a 40, 90 Que é muito mais rápida Que ela está 1.689 Esse aqui é natural Que vai despencando O estoque parado Dessas placas aí Tá certo Bom Agora nós temos A notícia Que a Intel Está descontinuando A Arc A770 O que aconteceu aqui Será que a Intel Já desistiu Do mercado Para mim não dá Vou continuar Vou continuar Fazendo os meus Aquecedores Aqui Não que a AMD Também não tem Uns puta Dos aquecedores Pega aquele 7950X Deixa ele em estoque Para você ver É 95 graus Meu irmão Então vamos lá É a disputa De quem lança O pior CPU Mais quente Temos aqui então A Intel Descontinuando A A770 Limited Edition De 16 GB Faz até sentido Afinal é uma versão Limitada Então ela não deveria Ser vendida Para sempre Faz sentido Descontinuar Ocorre que essa versão Tinha 16 GB As versões convencionais Tinha 8 Mas tem outras marcas Que ainda podem vender A versão de 16 Como a Acer E a Gunner Então você ainda Poderá encontrar Talvez com uma certa Dificuldade Essas placas Até no AliExpress Tem Então eles descontinuaram O que pega de surpresa Que foi muito rápido Porque essa placa Foi lançada no ano passado E já está entrando Em descontinuamento Talvez justamente Porque como eu falei Ser uma versão limitada Dessa GPU Tá certo? Agora nós temos aqui Uma questão Interessante Sobre o FSR Eu percebo que Alguns jogos Que eu jogo Só tem o FSR E não tem o DLSS E aí Boa parte dos jogos Que eu jogo com o DLSS Também tem o FSR Agora nós temos aqui Um compilado Tem um Videocard C Foi genial Nesse daqui Colocou os diferenciais Do FidelityFX Versus DLSS Aqui embaixo Bloqueando a tecnologia Do competidor Interrogação O WCF Tech Listou aqui Diversos jogos Recentes Tem alguns jogos Tem alguns jogos Como Last of Us Part 1 Resistível 4 Force Pocah Caliço Protocol Mostrando que é onde Você tem uma parceria Um bando Com a NVIDIA E com a AMD Observe que Na maioria dos jogos Que é parceiro Da NVIDIA O FSR Também foi lançado Inclusive aqui Você pode ver Que lançou no dia 2 de maio E no mesmo 2 de maio Já tinha lançado A FSR também Então lançaram juntos Você vê outros Títulos parecidos Com isso aqui Como Marvel Midnight Suns Warhammer Teve acho que Um caso aqui Que foi o Battlefield 2042 Que eu também não sei Porque nunca teve FSR Mas só continuo Com o DLSS Até hoje Agora Tem alguns jogos Da AMD Por exemplo Resident Evil 4 Remake Foi um que eu zerei Não tem DLSS Last of Us Part 1 Já tem Agora Dead Island 2 Não tem Star Wars Jedi Survival Não tem Santos Row Não tem Snark Elite 5 Não tem Você vê que tem Umas listas aí Que não tem Jogos Assim E aí os caras Foram perguntar Para a AMD Em casa ali A AMD Através de um representante Aula do WCF Tech Falou assim Deu aquela Sabonetada Ah não É Fidelity Facts Super Resolution É uma tecnologia De open source E não sei o que Eles tem Flexibilidade Para implementar Mas não Responderam Acerca De eles estarem Talvez dificultando Ou proibindo O uso De DLSS Nos jogos Que eles patrocinam Não responderam Agora A NVIDIA Foi mais direta Eu gostei Da resposta Da NVIDIA A NVIDIA Falou que Eles não estão Bloqueando Restringindo Desencorajando Que os desenvolvedores Utilizem Tecnologias De competidores No mesmo jogo Eu achei legal Uma resposta clara Até porque Você vê que a lista Faz até sentido A AMD No caso Cita um link Aqui Onde você tem Vários outros jogos E comparam Em relação A AMD NVIDIA E NVIDIA Tem vários jogos Que tem O DLSS E outros Que só tem FSR E assim Por diante Então Tem alguma coisa Rolando nos bastidores Agora a gente tem Que acompanhar Os próximos episódios Certo Certo Aqui nós temos Um supercomputador Chamado Aurora Olha só o tamanho Nessa máquina Que bonitona Cara Dá pra rodar Um CSGO Nela aí Bom Isso daqui É uma máquina Um supercomputador Para propósitos Específicos Deles E eles estão Rodando Com 63.744 Intel Datacenter GPU Max Series Uma GPU Recente Lançada Pela Intel 63.000 Cara 21.000 Intel Xeon Max Series Tá O que torna O Aurora A primeira Implementação Dessas GPUs Em larga Escala E O maior Cluster De Xeon Max E GPU Do mundo Tá É dito Que eles Chegam Em até Dois Exaflops De performance Cara Absurdo Isso daqui Né Aqui nós temos Uma nova placa De vídeo Da Galaxy É Na verdade É um SSD Eu me confundi Cara Porque Eu uso SSD Gen 5 Tem ficado Num formato Bizarro Né Cara Olha o tamanho Desse negócio Então a Galaxy Tá lançando Uma nova versão Eles tinham anunciado Uma versão anterior Que pegava 10 GB Por segundo É Tá até aqui Na notícia Era 10 GB Por segundo Agora lançaram Com o mesmo Controlador Com melhorias No refinamento Dos algoritmos Pra que ele alcance Agora 12.4 GB De leitura E 11.8 GB De leitura E tem um dissipador O que eu sinceramente Achei estranho Já tem dispositivos Pegando 14 13 E pô Um Galaxy Hoth Extreme Acho que Poderia ter Uma performance Maior Porque já tem Dispositivos Entregando isso E por ser um Galaxy Hoth Imaginava que fosse Flagship Mas aparentemente Não era Nessa versão de 10 Ele já tava Um pouquinho atrasado Agora no de 12.4 Não que vai fazer Tanta diferença Um GB a mais Tendo já 12 Mas enfim É apenas uma observação Minha aqui Vira No modelo de 2 TB E depois de 4 Então não espere Nada baratinho Por aqui Galera Aqui nós temos A GB lançando A 4070 Ti Da linha Extreme Waterforce Significa que nós temos Placas já Blocadas E tem um Diferencial de comprar Placas assim Eu por exemplo Eu estou usando Outer cooler custom Na minha 7900XTX Não viu os vídeos Ainda tá aparecendo Aqui no canto E aí essas placas No caso Elas já vem Pré-instaladas Com o bloco E você tem garantia Porque quando Inclusive 4 anos De garantia Como consta aqui Porque na hora Que eu peguei Por exemplo A minha placa E desmontei Eu perdi a garantia Dela Ao desmontar a placa Agora quando você Comprar uma placa Assim Você não perde A garantia Claro que você Ainda tem que ter O sistema De refrigeração Líquido No seu PC Mas você tem Placas Assim também Que são as placas I1 Você aproveita O melhor Do resfriamento líquido Só que Com o sistema Pronto Para você não precisar Ter ali Um reservatório Radiadores específicos Para isso Então são opções Interessantes Cara Eu acho que É viável Para você Montar assim Ao invés de montar Numa placa Qualquer Para você Eventualmente Não perder A sua garantia Tá bom Bom Lembra que Acho que Uns dois meses Atrás Três meses Atrás Eu comentei com vocês Que os sistemas De cloud Da Western Digital Foram invadidos E dados sensíveis Dos usuários Estavam em posse De grupos Hacker Ocorre que A Western Digital Está implementando Novas medidas De segurança E uma delas Restringe o acesso Aos sistemas Online deles Para pessoas Que tem Firmware Desatualizado Então você ainda pode Acessar via Local Um acesso Doméstico Dos seus arquivos É lógico Eles não são donos Dos seus arquivos Mas acessar Através Do mycloud .com Os serviços De nuvem Deles Vai exigir Que você faça Uma atualização Aqui nós temos Alguns desses dispositivos Que foram afetados Então você pode ver Aqui o mycloud EX2 Ultra Que foi justamente O que eu fiz O review Aqui no canal Fiz o review Do sim Mycloud EX2 Ultra E outros Vários dispositivos É recomendado Que você atualize Para mitigar As vulnerabilidades Que estão listadas No CVS Logo abaixo Pessoal A620 Mini TX Começam a aparecer As primeiras Plaquinhas compactas Para usar O Ryzen 7000 Que estão Barateando Essa plaquinha aqui Ela está aparecendo Na casa dos 100 dólares Ela é cara Para uma A620 Mas em TX Normalmente é mais caro Porque você compacta Bons recursos Num espaço mínimo O VRM Normalmente tem que ser Muito bom Para dar conta De você usar Tudo bem Que aqui o cara Não vai usar O Ryzen 9 Normalmente Usa um CPU Mais fraco Mas o VRM Normalmente Tem componentes Muito fortes Para aguentar Porque ele tem Um espaço mínimo Aqui até mesmo De dissipação É dito que existem Cinco fases Só que lógico Cinco fases Não diz nada Porque a gente tem Que saber Qual é o componente Mas a gente Mas a gente Entende que são fases Pelo menos Usando um DRMOS A plaquinha tem Wi-Fi 6 E rede de 2.5 gigabits Você vê que tem Umas conectividades Muito boas Aqui E potencialmente Pode ser uma placa Interessante Para você montar Um mini TX O Ryzen 7000 Esperamos Esperamos Para ver Ela no Brasil Em breve Talvez Mesmo No AliExpress Galera Aqui nós temos Uma notícia Ela repercutiu Bastante Aqui no Brasil Também Acerca de ISOs Do Windows 10 Contaminadas Sinceramente Para a gente Isso não faz Tanto sentido Porque aqui no Brasil É muito fácil Você baixar Uma ISO Do Windows 10 Oficial Do site Da Microsoft Não tem porque Você baixar De qualquer outro lugar Isso Você usa A ferramenta De geração Do Windows E baixa A ISO Original Da Microsoft Mesmo Agora Quando eu fui Olhar Essa notícia A fundo Eu percebi Que O lugar De onde estava Saindo Era da Rússia E aí eu entendi Provavelmente O que está rolando Deve ter Um tipo De restrição Para acessar O serviço Microsoft Coisa do tipo Através da Rússia Por conta da guerra Que está rolando E aí os caras Acabam pegando Isso em fóruns Aleatórios E é normal Que o cara Tenha Modificado Isso daqui E apareça Com trojãs Como é o caso Então Essa notícia Ela serve Para a gente Lembrar vocês Para baixar Essas coisas Dos sites Originais Vai baixar Windows 10 Ou 11 Site Na Microsoft Baixa isso Salva lá No seu pendrive Ou no seu PC Beleza Bom Seguindo aqui Com a 4090 Atingindo um novo Record mundial Está apenas 70 MHz De bater 4 GHz Cara Insano Isso daqui Isso foi alcançado Por uma placa Da Colorful Da Colorful Olha só A Colorful É um fabricante Muito grande Lá na China Viu pessoal Inclusive Eu já testei A placa Da Colorful Aqui Alcançando A marca De 3.930 MHz No GPU Deixando Então Essa placa No número 1 Com maior Clock disponível E outras placas Abaixo São as 4090 Então É provável Que eles consigam Daqui a um tempo Bater os 4 GHz Claro Que no nitrogênio Líquido Como era De se esperar Porque isso aqui Seria Simplesmente Impossível Num sistema Convencional Pessoal Aqui nós temos Um Resin 7 5700 Pelo que eu apurei Aqui Esse 5700 Ele é baseado No chip Cezane Ou seja Ele é uma Um 5700G Sem gráfico Talvez Unidades Com gráfico Defeituoso Que estão sendo Relançados O que acontece Foi listado Pela Gigabyte Uma certa placa X570 O suporte Para esse Ryzen 5 5700 Pelo que eu estive Pesquisando Ele não é que Vai ser lançado Agora Ele já existia Para OEMs E acaba aparecendo No mercado Depois de um tempo Então Essencialmente É um Octa-core 8 barra 16 Com a Arquitetura Do 5700G Porém Sem gráfico Que seria Mais barato Que ele Por não ter Um gráfico Talvez Eu até apareça Alguma coisa No AliExpress Mas sinceramente Entre ele E o 5700X Eu pegaria o 5700X Porque observa Aqui a diferença De cache L3 Olha só 5700X Tem 32 MB De cache L3 E é o Verber Então Realmente Faz sentido Pegar o 5700X A vez dele É assim É uma notícia Para a gente ver Que está aparecendo Alguma coisa Mas não significa Que a AMD Está lançando Mais CPUs Para o M4 Como aquele Rumor Do 5600X 3D Aqui nós Temos O que seria A primeira memória Eu acho estranho Também falar isso Não binária Porque assim Não é quântico Se não é quântico É binária Zero em um Mas a questão Aqui do não binário É relacionado A capacidade Não binária Né Esse armazenamento Porque geralmente Estava acostumado Com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Vocês entenderam Agora 24 GB Ele quebra Esse padrão Por assim dizer E pegou O tal do não binário Então Seria o primeiro módulo 24 GB Para AMD Usando o XPO Na verdade O XMP Também serve Mas o XPO Eles tem aquelas vantagens Geralmente O low lá Tem sim Algumas coisinhas Assim específicas Para AMD Tá E seria Justamente O 6000 MHz Que é o sweet spot Para AMD Que a própria AMD Fala Então Apareceram os módulos Observa lá O 6000 AMD XPO Ready Nós vemos aqui No 7800X3D Utilizando Esses módulos A gente pode ver Que está usando O XPO E listando Aqui na BIOS Também Na verdade É um vazamento Mostrou que existe Em breve Está aparecendo Por aí Galera Aqui nós temos Um report Um vazamento Também Do Moors Lowestead Onde ele cita Um pouco mais Sobre a 7800XT Chegou a ser especulado Que essa 7800XT Iria usar Uma GPU Um pouco mais fraca Uma GPU intermediária Teria uma diferença Grande Para a 7900 O que ele Diz aqui É que ela Poderia ter Uma outra GPU Que traria Uma contagem De Compute Units Entre 60 A 84 Isso deixaria Ela 10% Abaixo Da 7900XT É Viria forte Em cara E consequentemente No nível Da 4070Ti Potencialmente Custando menos Então se isso aqui For real Uma 7800XT Vamos colocar aí Custando de repente Sei lá Talvez 599 549 Entregando o mesmo Desempenho De uma 4070Ti Por menos E oferecendo 16GB De memória Afinal O barramento Deve ser 256 bits Teria um Diferencial Vamos aguardar Por hora São apenas rumores Aqui nós temos Pessoal Uma listagem De preço Pré Pré antecipada Não Acho que é só antecipada Da 4060 Lá no Pro Shop Que é um site Da Finlândia Onde listou Ela por Modelos Do Rockstrix 500 euros Bizarro o preço Esse preço Você compra TI Que nem faz Tanto sentido Comprar TI ainda Mas No preço Que apareceu Eles até citam Que poderia ser Meio que um Placeholder Ou seja Você coloca Lá um preço Só para Vou colocar Esse preço Tudo bem Que o modelo Asus Rockstrix É bem diferenciado Você vê que já tem Placas aqui Aparecendo Como a Dual Por 359 É Tá melhor Tem alguns modelos A 4060 A 4060 No teste sintético Tá ficando Apenas 3% Acima De uma 7600 7600 Que foi lançada Por menos Então Em tese 7600 Vai ter um diferencial Em relação A 3060 Apenas 12% A mais Em relação A TI 5% A menos Do Vulcan No OpenCL A gente já vê Tem uma vantagem Maior Em relação A 7600 Tem uma vantagem De 14% Em relação A 3060 Ela tá aqui Na casa Dos 7% Então Precisamos aguardar Por hora Nós não temos Confirmações Isso aqui não são Testes de jogos São testes de benchmarks Sintéticos E a 4060 Foi listada Lá Na Alemanha No site Galaxus Listando ela aqui No preço De 339 euros Seria Próximo do preço Que a gente acabou De mostrar Ali nas outras placas Então Talvez esses preços Façam sentido Lembrando que O MSRP Para a Europa É 329 Precisamos aguardar Também Na semana que vem Pessoal Na quinta-feira O lançamento O oficial Da 4060 E esperem Os testes Que em breve Nós teremos Também Aqui no canal Se liberar Na Receita Federal Tô acompanhando Aqui agora Deixa eu ver Se você já liberou Esse negócio Na verdade Eu não sei Nem de que placa Vocês estão falando Pessoal Essa placa Não existe Ela não está A caminho daqui Do escritório Ela não está Se estiver Vocês vão saber Semana que vem Então Muito obrigado Por estarem por aqui Mais um resumo Um grande abraço E até o próximo vídeo Semana que vem Tchau Semana que vem Vai ter um teste De uma demo Não vou falar Que demo que é Valeu Fica para o próximo Vocês vão saber Tchau